Como é bonito ver o ronco deste pinhão Roda de pinhão, bombeia pinhão na palma da minha mão Meu pinhão é de querido em forma de um coração Meu pinhão é de querido em forma de um coração Roda de pinhão, bombeia pinhão na palma da minha mão Roda de pinhão, bombeia pinhão na palma da minha mão Roda de pinhão, bombeia pinhão na palma da minha mão Roda de pinhão, bombeia pinhão na palma da minha mão Como é bonito ver o ronco deste pião Roda pião, bandeira pião Na palma da minha mão Roda pião, bandeira pião Na palma da minha mão Meu pião é de quiri Em forma de um coração Roda pião, bandeira pião Na palma da minha mão Roda pião, bandeira pião Na palma da minha mão Roda pião, bandeira pião Na palma da minha mão Roda pião, bandeira pião Na palma da minha mão Como é bonito ver o ronco deste pião Roda pião, bandeira pião Na palma da minha mão Roda pião, bandeira pião Na palma da minha mão Oh, tapio, pame, api, 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 api. Amém. Amém. Amém.